Pessoal, terminando essa viagem maravilhosa aqui na cidade de Valência, onde eu vim fazer mais uma vez um curso de aperfeiçoamento em cirurgia por via anterior, e aprendi muito. Aprendi muito e resolvi fazer esse vídeo aqui mesmo na cidade para vocês, para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a via anterior eficiente, ou a via anterior direto, que hoje, para mim, tem bastante aplicabilidade. O título desse vídeo é A Via Anterior Realmente é Melhor, e eu resolvi colocar ele para a gente poder conversar um pouco sobre isso, porque quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente dedica a desenvolver uma técnica ou a trabalhar em cima de uma técnica, a gente vai vendo tanto os benefícios, como também a gente vai vendo aquilo que a gente entende que não é adequado, os conflitos, as dificuldades, e essas dificuldades são dificuldades que aparecem eventualmente em qualquer via, não só na via anterior. E, bom, esse curso foi um marco na minha vida, porque eu consegui ver, perceber, que mesmo grandes cirurgiões têm dificuldades, e que, apesar de ser uma via muito eficiente, existem algumas limitações. Porém, essas limitações são limitações referentes a vias complexas, a cirurgias muito complexas, e não na maioria das cirurgias, que é o que normalmente a gente faz no nosso dia a dia. Então, estou muito decidido, e que, no nosso dia a dia, atualmente, a via anterior é uma via de bastante uso, e que eu vejo muitas vantagens em relação à via posterior. Ela é melhor? Não. Não é melhor. A melhor cirurgia, a melhor via cirúrgica, é aquela via em que o cirurgião está mais adaptado, o cirurgião está mais habituado a fazer. E por que eu digo isso? Porque um bom cirurgião fazendo uma via posterior bem feita, ele tem exatamente o mesmo resultado de um bom cirurgião fazendo uma via anterior bem feita. Os trabalhos mais recentes mostram que a via anterior, ela tem menor quantidade de complicações, como sangramento, como luxação. Só que, não necessariamente, a via anterior é melhor. Porque um bom cirurgião, ele vai se adaptar e vai fazer uma boa cirurgia independente da via. Só que, eu estou vendo que eu tenho muitos bons resultados na via anterior. Então, eu acredito que, no meu dia a dia, a via anterior vai se tornar, cada vez mais, uma via de acesso eletiva com os meus pacientes. Meus pacientes estão se beneficiando muito. A descarga de peso imediato, a capacidade de se caminhar, de andar imediatamente no pós-operatório. E com muita pouca dificuldade, pouca dor. E, em alguns casos, tendo alta em 12, 18 horas, assim que termina a antibiótico-terapia profilática. Então, só vejo vantagens, e muitas vantagens. Portanto, eu acredito que, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais a gente consegue entender que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho certo. E eu queria agradecer muito a minha família. Eu fiz 40 anos essa semana. Fiz aqui, na viagem. E queria muito estar com eles. E eles não puderam vir. Mas agradeço muito pelo apoio que eles me deram, para que eu pudesse vir, fazer, me atualizar. E cada vez desenvolver mais para os pacientes. Obrigado a todos os pacientes também, que estão comigo nessa jornada. E vamos desenvolver cada vez mais. E a gente vai conseguir, com certeza, com certeza, evolucionar a cirurgia do quadril. Olha que cidade maravilhosa. apaixonado. Valência é uma cidade que é super acolhedora. Foi muito bom vir para cá. E, mais uma vez, obrigado a todos por acompanhar. Se você gosta de cirurgia do quadril, tem interesse, me segue também no Instagram. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E quanto mais inscritos a gente tiver, mais pessoas nós vamos conseguir alcançar nos vídeos que a gente lança toda quarta-feira, às sete horas da noite.